Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada, nessa oportunidade para mais um episódio do podcast Crônicas de um dia qualquer. Nessa oportunidade eu quero tratar de um tema que é muito caro aqui ao canal, que é a questão biopolítica, a partir de duas matérias publicadas recentemente. A primeira delas é publicada pela BBC no dia de hoje, 12 de julho, e uma segunda anterior publicada pelo Estado de São Paulo no dia 29 de junho. Bom, começo pela matéria da BBC, que é intitulada A Política do Japão que submeteu milhares de pessoas à esterilização forçada, incluindo crianças. Bem, do que se trata fundamentalmente? Entre os anos de 1948 e 1996, o Japão teve uma política de caráter eugenista, vamos dizer assim, que buscava promover melhorias biológicas na população japonesa e que foi bastante ativa, de certa forma. Então, aqui a matéria do BBC deixa saber que houve 16 mil e 500 pessoas aproximadamente alcançadas por esta lei, que levava, vamos lembrar, a esterilização forçada. 8 mil dessas pessoas não deram nenhum tipo de autorização ao Estado para que fizesse essa intervenção. E ainda há um relatório parlamentar japonês que indica que 60 mulheres, desculpa, 60 mil mulheres fizeram abortos para evitar doenças hereditárias, para evitar transmitir doenças hereditárias, está certo? É importante dizer que a abrangência da lei, vamos dizer assim, então, o que ela incluía? Pessoas com esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, desejo sexual acentuadamente anormal, inclinação incriminosa acentuada, albinismo, distrofia muscular, epilepsia, surdez, homofilia, daltonismo, mão e pé quebrados. Então, assim, era um rol importante de doenças ou de má formação, ou seja lá o que for, que dava margem à intervenção estatal, conduzindo as pessoas a serem esterilizadas. Eu queria destacar aqui nessa questão do Japão em particular, um fato, ou seja, o de que políticas claramente eugênicas continuaram a ter vigência no mundo mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a derrota do nazifascismo não significou, como ainda hoje não significa, a eliminação de práticas desta natureza, como se observa no Japão, nesse caso, mas que, se a gente fizesse uma pesquisa mais abrangente, pode se encontrar nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, eventualmente até mesmo no Brasil, inclusive durante a ditadura militar, houve práticas assemelhadas a essa, está certo? Quer dizer, então, deixar gravado isso, quer dizer, do ponto de vista do que algumas pessoas chamam de biopolítica negativa, a gente ainda tem a atuação ativa de Estados, vamos dizer assim, própria, para promover o que eles entendem ser a melhoria biológica da população. E, só para lembrar, não raro isso implica práticas racistas, então, acho que vale a pena a gente ficar atento a isso, está certo? A segunda matéria é do Estadão, que eu dou sequência agora com vocês. A matéria do Estadão, intitulada Planos de Saúde para Idosos, vão virar artigo de luxo. Como evitar isso? Bom, deixa eu fazer aqui uma qualificação do que se trata aqui no artigo. Vocês devem ter ouvido mais recentemente que os planos de saúde se encontram em algum tipo de dificuldade. E essa dificuldade é muito semelhante, do ponto de vista econômico, na equação financeira dos planos, aquela que se debateu quando da última reforma da Previdência aqui no Brasil. Ou seja, está havendo no Brasil, como houve no resto do mundo, em particular nos países envolvidos, uma mudança da pirâmide etária, aumentando a participação das pessoas mais idosas e diminuindo aquela dos jovens. Essa estrutura cria uma dificuldade para políticas previdenciárias em geral, inclusive a pública, porque você passa a ter menos pessoas jovens financiando os velhos que precisam, obviamente, se aposentar, sair do mercado de trabalho, da condição produtiva propriamente. Nos planos de saúde, a repercussão desta condição também está sendo imediata. Ou seja, você tem uma diminuição da participação de jovens, isso sempre é relativo, aumento da participação de pessoas idosas e um crescimento, vamos dizer assim, modesto, já foi diferente disso em passado ou até recente, da quantidade de pessoas que aderem ao sistema da Previdência Privada. Bom, para qualificar um ponto, um pouco do ponto de vista numérico, essa questão, leio aqui uma parte da matéria que diz o seguinte, segundo o levantamento da Agência Nacional de Saúde, a pedido do Estadão, o número de emergenciários nas faixas, ou na faixa etária dos 20 aos 39 anos, caiu 7,6%, ou seja, reduziu o número de pessoas relativamente jovens, enquanto o de maiores de 60 anos, saltou 32,6% no mesmo período, então aumentou bastante, proporcionalmente, a participação de pessoas mais idosas. Observado que o grupo de idosos de 70 a 74 anos, então mais velhos ainda, aumentou 41,9%. A segunda faixa etária com maior aumento foi a de clientes com mais de 80 anos, que saltou 39,5%. Com isso, a proporção de idosos entre o total de clientes dos convênios passou de 11,4% para 14,4%. Bom, enfim, essa situação, que é uma situação populacional, ela não diz respeito aos clientes específicos de plano de saúde, de fato, traz uma dificuldade por equacionamento financeiro dos planos. Onde começam as questões, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de biopolítica? Bom, a previdência, a atenção de saúde privada, no Brasil, ela é entendida como complementar, ela tem uma lógica muito curiosa, porque ela pratica, primeiro, uma medicina que a gente poderia chamar de curativa, e menos com recorte preventivo de uma parte. E ela procura, de alguma maneira, trazer as últimas práticas tecnológicas da medicina para a vida das pessoas, né? Aí, sob uma lógica, como que de rateio desse custo, né? Não é preciso dizer que essa é uma medicina bastante cara, ela tem problemas estruturais, vamos dizer assim, que são importantes, né? E aqui, vou tentar ter uma comparação entre a medicina privada e a medicina pública, o SUS, no Brasil. Então, no caso dos planos de saúde, a pessoa, o conveniado, como regra, é comum, ainda que, mais recentemente, os convênios estejam tentando coibir essa prática, mas o beneficiário do plano, ele tem acesso direto ao especialista, né? Então, ele pula no desenho da saúde pública, né? O que seria a consulta com o clínico geral, né? Então, o que acontece? Ele já tem acesso a um especialista, e esse especialista, como regra, ele, ao atuar, não é incomum, ele pratica uma medicina cara, na medida que requer uma série de... no estágio que ela se encontra hoje, né? Uma série de exames, e daí por diante, e não raro, tem quase que imediatamente algum tipo de intervenção de natureza cirúrgica, por exemplo, né? E aqui dou um exemplo, conheço bem, por exemplo, né? Eu tenho arritmia, né? Então, se você for a um cardiologista, em atenção privada de saúde, não é incomum que ele te recomende de imediato fazer ablação, que é uma intervenção cirúrgica, né? E que não é uma coisa barata, propriamente, né? Mas o fato é o seguinte, quer dizer que a estrutura dos planos de saúde é meio que referenda essa medicina curativa, que tem um custo elevado. Bom, diferentemente do modelo de saúde pública no Brasil, que é aplicado também na Inglaterra, então não é uma coisa tupiniquim, né? E que você tem uma estrutura diferente, em tese, a porta de entrada se dá pela unidade básica de saúde, e na unidade básica de saúde, o conveniado passa por consulta com um clínico, esse clínico, a sua vez, vai indicar, se for o caso especialista, né? E o especialista depois segue um protocolo, né? Porque, obviamente, a saúde pública não pode pagar qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Então tem um protocolo, tem, vamos dizer assim, procedimentos para fazer face às doenças que, porventura, se encontrem lá, quando dá passagem pelo especialista. Bom, seja lá como for, né? Independentemente desse angú, vamos dizer assim, da estrutura, do tipo de medicina que fazem os planos de saúde, o fato é que uma das promessas mais calorosas, vamos dizer assim, feitas pela nossa época, é aquela que envolve a longevidade e uma qualidade de vida muito boa, vamos dizer assim, à medida em que as pessoas fiquem longevas, né? O que a gente assiste aqui é uma espécie de uma, não diria que é uma falência ainda, mas será seguramente uma limitação dos serviços prestados pela assistência privada e ou, tá certo? A combinação disso com o aumento de custos, né? Então, por acaso, aqui na matéria do Estadão, ou talvez não por acaso, né? Tem um caso, um caso específico, né? Que é tratado. Então, a matéria fala do senhor Nelson Roberto, que tem 84 anos, cujo plano de saúde, a mensalidade, chegou a nove mil reais. Então, obviamente, o senhor Nelson tem dificuldade de custear essa despesa, né? Fala que, fala uma das filhas que, a rigor, a aposentadoria que ele recebe não dá conta disso e, portanto, essa contribuição teve que ser cotizada pela família e que eles tentaram reduzir isso por mudança de plano. Bom, enfim, não funcionou. Veja, pensemos em tendência, né? Não estou falando que isso ocorra hoje, mas, tendencialmente, a gente vai ter a replicação desse tipo de situação. Ou seja, em que o plano de saúde, nessa atenção privada, assim, com essa estrutura de medicina, que é curativa, intervencionista, intervencionista, assim, quase que prontamente, né? Que atenta pouco para as questões mesmo de mitigação de doenças, né? Para os aspectos, vamos dizer assim, preventivos, ela deve estar chegando no limite, né? E isso vai nos trazer questões outras, né? Que, obviamente, não tenho como abordar aqui, mas fica a dúvida, né? Como é que a gente vai fazer para reorganizar as nossas vidas? Eu, particularmente, já estou me encaminhando para ficar velho, né? Então, assim, como é que a gente vai reorganizar as nossas vidas e manter o mínimo de qualidade de vida, né? Em um cenário no qual o plano de saúde, o dito plano de saúde, vai chegando perto do inviável, tá certo? Para as faixas etárias mais velhas. Bom, ela disse que eu queria tratar com vocês, de novo, acho que esses dois artigos são interessantes. Vou deixar os links na descrição do vídeo e, só para resumir com eles, eu quero exemplificar o tipo, as qualidades de questões biopolíticas que não estão só na teoria, que atravessam as nossas vidas de todo dia, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixo um abraço para todo mundo e fico na expectativa da gente se encontrar mais adiante em outro vídeo aqui do canal. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho